Bom dia, pessoal! São exatamente 5 e meia da manhã. Olha lá o dia clareando. O marido foi trabalhar, falou pra eu ir descansar. Só que eu fiquei com vontade de tomar café. Tomou café e despertou. Gente, hoje é dia de festa. Lá na minha cunhada. Olha o povo. O que foi, filha? O que você tá aí coçando, ouvido? Todo mundo acordando. Então, como eu tava dizendo, hoje é dia de festa. Lá na minha cunhada. Aniversário do meu sobrinho. E a gente vai comemorar o do meu irmão também. Eu tenho que ir cedo pra casa dela pra poder ajudar nas coisas. Então, eu não posso sair e deixar a minha casa bagunçada, né? Então, eu já soltei os cachorros. Vou botar roupa no varal que eu botei pra bater ontem. Vou limpar o quintal, vou tirar o cocô deles e vou dar um jeito na minha casa. E vou mostrar a festa pra vocês. Então, vem comigo. Bora arrumar a festa do Gael. Bom, pessoal. Roupa no varal. O povo aqui me olhando. E a planta no lugar. O repelente funciona, gente. Né, filo? Todo mundo por aqui. E a planta no lugar. E a planta no lugar. E a planta no lugar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto